Responda rápido, verdadeiro ou falso, o ferro presente no nosso sangue vem do centro de estrelas morrendo. A Cleópatra viveu numa data mais perto da criação das grandes pirâmides do que da criação do primeiro iPhone. É hoje! É hoje que a gente vai criar um quiz para desafiar os amigos e ver quem acerta mais perguntas, tipo aqueles filtros do Instagram. E também para você, professor, que quer mandar atividades para os alunos que estão em casa. Essa atividade foi sugerida pelo professor Walter do Colégio Nota 10 do Mato Grosso do Sul. Então agora está na hora de você usar todo o conhecimento que você já aprendeu nos nossos vídeos. Solta a vinheta, Camila! Hoje vai ser um vídeo um pouco mais curto, porque quem vai ser responsável pelo conhecimento vai ser você. Eu só vou aqui explicar como funciona o aplicativo e depois é tudo com você. Para fazer o nosso quiz, a gente vai usar o aplicativo Kahoot. Você pode baixar na App Store ou na Google Play. Pode baixar aí, tranquilo, pausa o vídeo, eu espero. Uma hora depois... O Kahoot é um aplicativo de fazer jogos de aprendizagem. Eu vou abrir o meu aqui para vocês acompanharem a gente fazendo junto. Então, depois que vocês baixarem, a primeira tela que vai aparecer vai ser essa daqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar nessa pessoinha cinza no lado superior esquerdo aqui da tela. Vou clicar aqui. E lá embaixo da tela vai estar escrito Login ou Sign Up. Então vocês vão clicar em Sign Up. E aqui ele vai perguntar como que você quer usar o Kahoot. Vocês vão selecionar como estudante, as a student. E aí ele vai perguntar como que você quer criar a sua conta. Bem, aí é com vocês. Como eu já tenho uma conta, eu vou só logar aqui. Depois que você criou a sua conta, vai aparecer essa tela. Então a gente pode clicar aqui no xzinho. E aí, para a gente começar o nosso quiz, a gente vai clicar em Create. E aí eu vou escolher uma imagem para ser a capa do quiz. Então eu vou clicar aqui em Imagem. E aí eu vou escolher Image Library. Que aqui tem um monte de imagem para a gente escolher. E eu vou escolher Comida. Vamos lá. Vou escolher a Gostei Dessa. Do Sorrisinho. E aí eu clico na imagem e coloco Add. Aqui eu posso escrever algumas coisas sobre a imagem. Mas não precisa colocar só Save. E aí a imagem veio para cá já. Agora a gente vai criar a primeira pergunta. Eu vou criar só uma pergunta. Porque o processo é igual para todos. Aí é só você repetir o processo para quantas perguntas você quiser que tenha o seu quiz. Então para criar uma pergunta, eu vou clicar em Add Question. E aí ele vai me perguntar se eu quero quatro alternativas. Ou se é de verdadeiro ou falso. Então eu vou clicar aqui de quatro alternativas. Eu vou colocar aqui uma imagem. Vou escrever a minha pergunta agora. Qual a melhor comida do mundo? E aqui eu vou escrever a primeira resposta. Então eu vou colocar a resposta que eu acho correto. Eu vou colocar aqui Hambúrguer. Porque eu amo hambúrguer. E aí eu vou colocar aqui Correct Answer. E eu vou selecionar aqui. Selecionei. Clico em Concluído. E aqui tá. Aí se eu quiser criar mais perguntas. Eu clico nesse maisinho aqui. No canto inferior direito. Aí eu clico. Ele vai fazer a mesma pergunta. E aí você vai criando suas perguntas. Aí eu venho aqui na setinha. Voltou. E aqui eu vou colocar o título do meu quiz. Vai chamar Comidas Gostosas. Pronto. E aí eu vou colocar em Save. Pra eu jogar. Mandar pro meu amigo. Eu vou clicar nela. Vou colocar Play. E aí eu vou escolher o Challenge. Então eu vou colocar Criar. Aí ele vai criar. Nessa tela eu posso mandar o quiz. Por WhatsApp. Por link. Por mensagem. Por outras muitas coisas também. Ou eu posso mandar só esse número aqui. Que acabei de copiar. Para o meu amigo. E ele entrar lá no Kahoot dele. E aí ele vai ter que digitar esse número. Aqui ó. Deixa eu voltar. Voltando também. Aqui embaixo tem um ícone. Que chama Enter PIN. Eu clico nele. E aí eu vou digitar aquele número aqui. E aí ele vai entrar naquele quiz que eu criei. Agora é a vez de vocês. Crie um quiz com 10 perguntas. 20. Quanto você quiser. E mande pros amigos. Mande pra gente também. Deixe nos comentários o quiz que você criou. Pra gente jogar. E eu criei também um quiz pra você jogar. Será que você consegue acertar todas as perguntas? Ele tá aqui ó. Esse é o número do meu quiz. Continuem curiosos. E até o próximo. Até aqui em casa.